Minha história começou quando eu tinha 16 anos de idade. Eu morava em Manaus, cidade onde nasci e cresci. Um belo dia fui à casa da minha tia e minha prima me chamou para ir a um pagode. Chegando neste pagode, me deparei com um negão de tirar o chapéu. Fiquei encarando ele e ele correspondeu. Até que nós nos conhecemos e passamos a ficar. Só para esclarecer, eu não disse a minha idade para ele e ele também não perguntou. O fato é que eu sempre aparentei ser mais velha. Eu era virgem, mas ninguém acreditava, porque eu era muito para frente, dançava muito, era exibida e muito bonita. Então, passamos a ficar e dormir em motéis. Mas eu não transava com ele e ele não me forçava a nada. Passamos dois meses nessa pegada. Até que um dia eu senti muita segurança neste negão e perdi minha virgindade com ele. Ele não acreditou que eu era virgem, pois fui eu que fui para cima dele e até cheguei nos finalmentes, mesmo sendo minha primeira vez. Usamos preservativo. Eu cheguei em casa e contei a minha mãe sobre o ocorrido. Ela ficou surpresa, pois também não acreditava que eu ainda era virgem. Ela me pediu para conversar com esse negão. Eu marquei um encontro e eles conversaram. Aí, ele descobriu que eu era menor de idade. Ele já tinha 31 anos e era sargento do exército. Minha mãe o questionou sobre assumir o namoro comigo. Ele disse que sim, que iríamos namorar. Desde então, nosso relacionamento começou. Esse negão era alguém super do bem, responsável, respeitoso e muito, mas muito paciente. Pensa num homem que nada tira a sua paz. Pois bem, em contrapartida, eu era imatura, insegura e me achava porque era bonita e não valia nada. Namoramos por três anos. Dentro desse período, ele terminou comigo quatro vezes porque eu o traía muito. Eu era cafajeste da pior espécie. Não sei como esse homem me suportou por tanto tempo. Tivemos muitos momentos bons também. E só para contextualizar, ele não era santo. Quando ele descobria alguma traição, ele dava o troco. O fato é que antes eu não enxergava isso. Eu me achava esperta demais, mas não passava de uma sem noção safada. Falo mesmo, não vou pegar leve comigo sabendo que é verdade. Depois que ele me deixou de vez, eu sofri muito. Claro que não fiquei em casa chorando. Eu saía e ficava com outros caras para me distrair. Eu não sabia me valorizar. Depois de três anos separados, eu superei esse negão. Ele casou com outra mulher e eu segui a vida. Meus pensamentos foram mudando com o passar dos anos. Eu amadureci e até torcia pela felicidade dele, mesmo sem contato com ele. Sete anos se passaram. Do nada, recebi uma mensagem SMS em meu celular. Era o negão. Ele dizia que estava indo embora da cidade e queria me agradecer por tudo que vivemos de bom. E me desejou felicidades. Três meses, eu fiquei desacreditada. Ele nunca falava de sentimentos. Apesar de suas qualidades, ele é uma pessoa fria que não se declara. Nunca e nem sequer elogia. Eu até chorei lendo a mensagem e desejei felicidade para ele também. Três meses se passaram. Eu continuei vivendo e estava de conversa com um locutor conhecido do Rio de Janeiro. Não vou falar o nome da rádio porque não quero expor ninguém. Um belo dia, comprei uma passagem para o Rio para ver esse locutor. Eu estava de aviso prévio e iria pegar a conta do trabalho. Combinei com o locutor de nos encontrarmos. Eu estava toda empolgada. Duas semanas antes da viagem, me chega outro SMS. Para minha surpresa, era o negão novamente. Eu perguntei se ele iria ser pai porque ele não era de mandar mensagem. Ele disse que não, que havia se separado. Eu fiquei triste e desejei que ele ficasse bem. Ele me perguntou. E as novidades? Eu respondi que eu iria ao Rio de Janeiro para passear. Ele ficou surpreso, mas desejou que eu tivesse um bom passeio. No dia seguinte, ele me enviou mensagem e perguntou se poderia me buscar no aeroporto. Eu disse sim, pois meu primeiro pensamento foi Vou economizar. Não vou mentir. Acontece que ele me buscou no aeroporto e me hospedou. Mas eu, sincera, eu disse que iria para curtir. Ele disse que não se importava, que eu poderia chegar a hora que eu quisesse. O inesperado aconteceu. O locutor simplesmente me deu um toco. Mas o negão não perdeu a oportunidade e fez planos todos os dias e me levou para sair durante as duas semanas que eu fiquei na cidade. Aí, ele me fez a proposta de voltarmos e eu, já conhecendo o ser humano maravilhoso que ele é, aceitei. Só para deixar claro, ele havia se separado há um mês, a mulher já havia voltado para Manaus e a filha dela, no tempo de 13 para 14 anos, ficou com ele. Ele a assumiu como filha no papel e ele também já havia entrado com pedido de separação. Voltei para Manaus, resolvi toda a minha vida e fui para o Rio de Janeiro. Começamos a escrever uma nova história, eu com 26 anos e ele com 42. Cinco anos depois, tivemos nosso primeiro filho biológico, hoje com cinco meses de vida e nosso relacionamento se fortalece a cada dia. Nossa enteada ainda mora conosco, hoje com 20 anos. Somos muito felizes, me arrependo do que fui no passado, mas ficou o ensinamento. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada, viu, por você compartilhar conosco uma história, com um final feliz. E isso aquece os nossos corações. Eu sempre costumo dizer aqui que quando algo está predestinado a acontecer, acontece, não adianta fugir, não adianta correr. Pode levar anos, mas uma hora vai acontecer. E foi isso que aconteceu com você e com o Negão. Vocês estavam destinados a ficarem juntos, construir a família de vocês. Você era muito jovem, passou por muita coisa, era muito inexperiente ainda, ele já maduro. Você escolheu alguns caminhos aí, nada saudáveis no início, mas a vida é sobre isso. Você aprendeu, evoluiu, amadureceu. E quando vocês se reencontraram, nossa, você estava na sua melhor versão. E isso é muito positivo. E que bom que vocês se permitiram tentar mais uma vez. E que bom que deu tudo certo. E eu desejo tudo de melhor para a vida de vocês, para o seu bebê, para a sua enteada, para o seu companheiro. Que Deus abençoe, guie e oriente hoje sempre tudo de melhor, tá meu amor? Muita saúde, muita luz, muita paz, muitas alegrias. E mais uma vez, muito obrigada por seu relato. Que Deus te guie. E vocês, amigas e amigos do canal, o que vocês acharam dessa história, hein? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. O que vocês acharam dessa história, hein?